Foi embora Ela foi embora Jurou nunca mais voltar Me apavora Dá vontade de chorar A tristeza E a certeza que eu não vivo sem ela Porque ela É meu porto É meu vinho, meu encanto e alegria É o canto que desperta o meu dia É a mesa que me faz adormecer Uma noite de prazer E sem ela Se arrastam os segundos do meu tempo Eu confesso que sem ela eu não aguento Peço a Deus que ela volte e eu volte a viver Foi embora Desprezou meu bem querer E agora Diz o que posso fazer Que saudade Na verdade estou sombendo ser ela Porque ela Foi embora Jurou nunca mais voltar Me apavora Da vontade de chorar A tristeza E a certeza que eu não vivo sem ela Porque ela É meu porto É meu vinho, meu encanto e alegria É o canto que desperta o meu dia É a mesa que me faz adormecer Uma noite de prazer E sem ela Se arrastam os segundos do meu tempo Eu confesso que sem ela eu não aguento Peço a Deus que ela volte e eu volte a viver Pois sem ela é padecer Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto